O que é que lhe parece, tio? É amargo, não é? Os espinhais também não acham grande coisa. Anda, Alfonso! Anda! A minha mãe, ao invés de usar açúcar, usa alfarroa. Isto também não dá para fazer com o café. E tu, Rui? Qual é o teu sonho? O meu sonho é ter uma fábrica. Eu não quero o Rui no contrabando. Eu comprei uma bola para torrar café, vou começar a louvar para a Espanha já torrar. E se dá mais dinheiro? Até já tenho o nome. Delpe. Antes do primeiro dia que te vi cá sobre, tu eras especial. Tenho medo que esta terra não te chegue. Sabes que me convidaram para ser vereador da Câmara? São uma armadilha, Rui, fascistas de um cabrão. É, até podem ser. Mas eu tenho que tentar. Quero poder mudar as coisas, tio. Quero poder desenvolver esta terra. Este bairro vai ser construído nas terras que pertencem à minha família? Pertencer ao jairo. Podíamos era ir todos para a rua para avisar o povo que acabou a ditadura. Vocês sabem o quanto eu desejei esta mudança para o país? Eu sou do povo como vocês. Eu sou o primeiro a entrar nesta fábrica, o último a sair. Viva Campo Maior! 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 Obrigado.